O Brasil não pode mais esperar. Acompanhe agora o depoimento do presidente da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, Paulo Petroni. O Brasil não pode mais esperar. Por que o Brasil não consegue apresentar taxas de desenvolvimento econômico suficientes para propiciar uma significativa melhor na qualidade de vida dos seus 220 milhões de habitantes? A resposta para isso pode estar passando pela necessária redução do custo Brasil, ou seja, redução de cerca de 1,5 trilhões de reais que são desperdiçados por toda a sociedade brasileira em atividades que não agregam valor na melhoria da qualidade de vida da população como um todo. É o momento de juntos, de maneira metodológica, de maneira priorizada, buscarmos a redução célebre desse custo Brasil e rapidamente começar a oferecer a melhoria da qualidade de vida que a população tanto almeja e tanto merece. Uma reforma administrativa que desenhe um tamanho de Estado suficiente para poder prover de maneira eficiente os objetivos a qual foi traçado. Uma reforma tributária que permita fornecer esses recursos, mas que também permita competitividade para os sistemas produtivos poderem estar enfrentando os concorrentes internacionais. Juntos, seremos maiores do que as adversidades. O Brasil não pode mais esperar.